Música Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje estamos aqui para mais um vídeo E dessa vez trazendo o que pessoal? Vlogs, né? Eu sempre trago vlogs pra vocês Então, calma gente, tá gravando, tá gravando Eu espero que vocês gostem desse É um vlog de show, nunca tinha feito antes E vai ser o show do Melin, como vocês podem ver na descrição do vídeo Daí é isso, agora são 5h30, mais ou menos Eu tenho festa, 6h pra ir E de lá eu vou pro show, que vai começar 9h Daí eu espero que dê tempo, cara Porque eu acho que, não sei Espero sair da festa, uns 8h30, por aí E é isso, mano É, agora sim Eu gravei um flashback pra vocês Do que eu fiz antes de ir pro cabelo leio Pro salão de beleza É, melhor E de uma eu não gravei nada pra vocês Mas eu acho que isso não faz um... não é muito interessante gravar Daí agora eu vou mostrar pra vocês minhas roupas Depois do flashback, no caso É, vou mostrar pra vocês a roupa que eu vou E... é isso, né cara? A maquiagem Se inscreva no canal Dê um like aí E me siga no meu Instagram Que estará aparecendo aqui na tela É isso, vamos começar o vídeo Na verdade já começou, né? Mas, enfim Finge que não começou, pessoal Então, vamos lá Dez em dez Tem alguém pensando em mim E eu também tava pensando em você Ai, ai Se eu te ligar de madrugada É que eu esbarrei no telefone sem querer Tonight Tonight Hey, hey Hey, hey Hey, hey Tonight Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, it's my sister I don't wanna miss A single thing you do Tonight Tonight Olha onde eu vim parar Mais uma vez O coração se apaixonou Pela pessoa Errada Música Desejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não se sentir só Com só uma lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Amor, por favor, vem me ver comigo O seu povo é o meu amigo Que bom que você chegou pra somar Ouvi dizer, existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi quando eu te conheci Amor, por favor, vem me ver Amor, por favor, vem me ver Amor, por favor, vem me ver